Bom dia, bom dia meus amores, mais um vídeo novo aqui nesse canal, tá? Tudo que eu estou falando do interior, tá? Um vídeo de açude, não tem só nada mais, né? Vista aventura! Meus amores, já chegamos aqui no realês, vou mostrar pra vocês, tá? O açude aqui é sensacional, mas como eu digo, é uma aventura, daqui a gente está indo lá pra Vaca Morta, sim, a gente está indo lá pra Vaca Morta. Hoje é o dia só de aventura, eu e o Nego Baldo, na bis. Amores, o Balden vai descendo aí pra dar um mergulho e já tem uns meninas ali, olha gente, vão pular. Eles vão pular lá de cima, gente, eu, eu, olha. Coitado do Baldo. Dois pra pular, mas não consegue pular. Vou botar aqui mais um zoom pra vocês, olha gente. Coitado do Baldo pra pular. Os meninos já vão pular de novo, viu? Os meninos já vão pular de novo e eu vou registrar tudo. Gente, é uma aventura ou não é? Gente, eu acho que eu não tenho coragem de pular lá de cima não, mas eu estou com vontade de pular. Não sei se eu pulo. Não sei, mas eu estou com vontade de pular. Vai lá, vai o Baldo ali, olha. Olha o menino subindo já, gente, pra pular, olha. Vai estar subindo pra pular de novo. Só ele mesmo que tem essa coragem, viu? Porque eu, tá despachado. Vou botar aqui pra vocês. Eita! E pra você que ainda não me segue, lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui abaixo meu arroba, claudemartins. Lá eu põe o histórico de ela diretamente. E fica melhor pra gente se comunicar, meus amores. Vamos que vamos que ainda tem mais outra aventura. Rumo agora, vaca morta. Meus amores, agora eu vou dar aquele mergulho, porque eu mereço, tá, gente? Vou dar aquele mergulho. Eu queria pular dali, mas ai, meu filho, não dá certo, porque não tem como eu subir. Tá gravando. Já, tá gravando. Depois eu corto. Mas isso... Ai, ai, ai... Eu corto, né? Então, meus amores, agora eu vou dar aquele mergulhão, porque eu... Eu corto, né? Eu corto, né? Eu corto, né? Então... Eu corto, né? O que é isso? 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 Gente, vou dar um mergulho aqui Gente, é muito bom, viu? É maravilhoso, coisa da natureza É tão bom Muito bom Deixa eu mostrar ali o... Ai, Balduinho, tô gravando tudo E meus amores, dicas de sexo, não perca, tá? Porque agora na próxima semana Quarta-feira estarei postando Dica de sexo, não perca Vocês vão amar E se liga, e pra você que ainda não se tornou membro Tá aqui nesse canal Eu encorajo você agora A se tornar membro O que é a vantagem? Vídeo antecipado antes Chate ao vivo, tá? E direito de responder os comentários Antes Antecipado Gente, é maravilhoso Super recomendo vocês Ah, agora foi bom Gente, já chegamos aqui da Vaca Morta Galera, meu celular caiu dentro d'água Lá no açude do Realejo Ele tá dando tilt Então não liga não, viu? Se você estiver escutando algum ruído Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês O balneário aqui da Vaca Morta Então, meus amores Eu vou gravar aqui bem rápido Porque tá tendo música E vocês sabem, né? Aqui no YouTube a gente não pode colocar vídeo Com música que dá direito a autoridade Então, meus amores Aventura aqui Pro balneário da Vaca Morta No balneário E eu estou amando Agora eu vou almoçar, tá, gente? E como você disse, gente Meu celular caiu Caiu dentro d'água Mas, se Deus quiser Logo, logo Ficaria comprando o celular Então, você vê a imagem ruim Releva, tá bom? Então, meus amores Estou aqui tomando água de cor Espera o nosso almoço Aprontar Pra eles não deixar, né? Gente, aqui é bom Meus amores Nós pedimos um tilápia aqui, ó Um baião e uma coca Então, meus amores Já vem outro jetki Aqui é cheio Sabe? Vou colocar aqui um pouquinho Matar um pouquinho pra vocês aqui Olha aquele ali, ó Meus amores Eu quero finalizar o vídeo aqui Falando pra vocês do balneário Espero que você tenha gostado Dessa nossa aventura Porque a gente hoje foi do exterior, tá? Foi pro realeste Finalizamos aqui É... No balneário Da vaca morta Tá? E agora a gente vai E até o próximo vídeo, galerinha Beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau